Galera, beleza? Esse aqui é o treino do Marco Ascensio, tá? Então, pessoal, o treino do Marco Ascensio é o seguinte É... você vai colocar aqui 3 no chute, 2 no passe, 13 no drible, 6 na destreza, 9 em força nas pernas, tá? O Marco Ascensio é o ponta-direita, que tem o estilo de jogo armador criativo Como vocês podem ver, né, pessoal? Ele joga de ponta-direita a posição principal dele Mas você pode ver que também ele joga de ponta-direita Ponta-esquerda, MLE, MLD e meio atacante, né, pessoal? Joga ali em todas as posições ali, bem variado Ele tem folha seca, efeito de longe, precisão de distância, 360 graus, curva pra fora Chutes com decolagem, controle com a sola, super substituto e passe em profundidade A ficha dele ficou perfeita, pessoal Ficou com um talento ofensivo de 81, controle de bola 93, drible 90, condução firme 92 Força do chute 90, pessoal Marco Ascensio ficou excelente E quando você colocar ele no time, ele vai ter aquele up, né? Aquele upzinho básico, pessoal E aí ele vai pra 96 de overall, tá? O controle de bola dele vai pra 95 Dribble 92, condução 94 Passe alto 80, finalização 81, curva 80 Velocidade 87, aceleração 81, força do chute vai pra 92 Menino chuta forte, hein, pessoal? Muito bom mesmo esse Marco Ascensio, pessoal Porque você pode utilizar ele ali de ponta direita, cortando pro meio, né? Driblando também Pode jogar ele ali como um armador também, porque ele tem um bom passe, né? Tem um passe ali rasteiro aceitável e um passe alto bom, né? Também tem ali a questão dos dribles, condução firme Então até bom mesmo ele jogar ali pelos lados, pela ponta direita mesmo Porque essa condução firme ajuda muito, pessoal Ele manter o controle da bola, né? Porque uma condução firme aliada a um controle de bola Isso indica que a bola cola no pé do homem, né, pessoal? E aí quando eu abrir e clarear pra você finalizar A força do chute 92 Não vai deixar a desejar e uma finalização 81, né? Pra um ponto é uma finalização muito alta Então tá ótimo, pessoal Melhor ficha do Marco Ascensio Lembrando que eu não coloquei proficiência, tá? Coloquei só ficha Então ficou perfeito aí o Marco Ascensio Espero que vocês tenham curtido e gostado Nos vemos aí no próximo vídeo, pessoal Até lá Valeu e fui! Valeu e fui!